Pessoal, o que pode mudar no preço do combustível Com essa votação que já passou pelo Senado, Câmara E aguarda agora a sanção do presidente Bolsonaro Até o presidente havia anunciado que iria sancionar hoje essa lei E então está por sair O que mudaria? Então se criaria um fundo Esse fundo já existia antes de 2002 Para ajustar o preço da gasolina Não deixar ela subir muito Quando a variação do petróleo do câmbio disparasse E também, consequentemente, não vai baixar mais muito Vai manter o preço da gasolina Esse fundo vai sendo ajustado Vai sendo mantido com dividendos da Petrobras E o próprio dinheiro que vai sobrar na variação negativa Então, além disso, foi aprovado um auxílio Para famílias de baixa renda Auxílio combustível Que não tem regras muito claras ainda O princípio seria para taxistas Aplicativos E motoboys Então, pessoal, se inscreva no canal Deixe sua opinião sobre esse aumento do combustível E que consequências trará para nós Abraços, até mais Efectivamente E assim E aí E aí A CIDADE NO BRASIL